Tá ligado quem é, né? Detelhe gel! É geralmente Vindo na voz A menina enlouqueceu agora Ela tá sentando conheceu a putaria Só se pedindo zanato E vou eu buscar a certa e hoje a noite não tem pano Eu gosto quando ela sente por cima Vem no comando Eu gosto quando ela sente por cima Vem me enganando, safada Simplifica amor Chama pra fuder que eu vou que a putaria Começou Brota que hoje eu tô Cresci e não tem carro se eu quiser Dá pé, pé que eu dou Se eu quiser Dá pé, pé que eu dou Se eu quiser Dá pé, pé que eu dou Simplifica amor Chama pra fuder que eu vou que a putaria Começou Brota que hoje eu tô Cresci e não tem carro se eu quiser Dá pé, pé que eu dou Dá pé, pé que eu dou Se eu quiser Dá pé, pé que eu dou A menina enlouqueceu, agora ela tá sentando Conheceu a putaria, só vivi desentando Envolvendo os cara certo e hoje a noite não tem pano Eu gosto quando ela sente por cima, vem no comando Eu gosto quando ela sente por cima, vem me enganando Safada Simplifico amor, chama pra fuder que eu vou que a putaria começou A pê, 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 Possível, 10G do 20, é isso mesmo?